só salve minha rapaziada mais um videozão já chega deixando aquele like daquele jeitão e é assim que se inicia mais um vídeo daquele jeito aquele modelo que vocês já conhecem já chega fortalecendo aquele likezão e bora que bora é o jeito certo de amassar a moto é cor e cacete nela é cor e cacete rapaziada estica marcha por marcha daquele jeito pode ter dó de moto não senão ela fica maca bagulho é duro rapaziada e hoje nós não estamos com sorte não rapaziada rapidinho né é marcha é desse jeito tiozão tiozão falando tá aqui pra ilha você gasta 10 minutos é nesse pique meu tio é isso aí mesmo nada aí do toca lá se ligou do tiozão falando rapaziada quem não sabe rapaziada ilhaos é uma cidade aqui do lado é uns 30 km daqui pra lá é rápida coisa rápida tá legal entendi não do cara fazendo assim sei lá o que que é rapaziada sei lá o que que é né rapaziada é naquele modelinho é naquele modelinho ó pai bora lá na central de treino o que é Os caras é um tranca aí, ó Tranca a rua da peste, véi Cê é doido Os caras não dá pra andar em SP não, rapaziada Nas grandes capital Senão os caras passam mal Cê é doido, filho Ah, meu filho Vou falar pra vocês, rapaziada Não tô nem sentindo tanta falta do Do comando Não tô sentindo tanta falta não, tá ligado Sinto mais falta do comando na hora de mandar uns puros, tá ligado A moto era mais forte, ela vinha mais no... Ela vinha mais fácil Jogar um gás aqui Pessoal não, obrigado Agora... Agora procedimento Bora que bora, meu filho Bora que bora Meter macho O que tá acontecendo aqui É, aí é nave, meu pai Cê quer andar mais que eu, né Tão vai buscar Tão vai buscar Repressão, meu filho Busca nunca, meu filho Na reta cê pode buscar Mas no trânsito, como é que cê busca, pai? Esquece Tem que aprender a respeitar, rapaz É desse jeitão que a macia moto É desse modelo, meu rapaziada O bagulho é doido Tá indo ver, meu filho Nivuzão, viu, bicho Cê é doido, rapaziada Com esse escape aqui Cê só dá vontade de acelerar mais e mais, velho Esse escape não é de Deus, não Esse escape não é de Deus, não, velho Cê tá doido, meu filho Segura a onda Pé de animal Pode confiar, não, rapaziada Reduzidona Pensei que não ia engatar, não Das horas que eu tô assim Com o pé pra cima E a marcha não entra Cê tá doido, meus filhos O cara fica até em silêncio O barulho desses escape é bom demais Melodia? Esse freio tá até mesmo Não é, rapaziada Tem que parar pra Pô, esse freio tá meio merda Ele tá ligado Ele tá meio baixo, rapaziada Quando você pisa um pouquinho Ele tá muito sensível embaixo Aí você já tá ligado Como é que é, né É nessas horas que eu sinto falta do Do comando, rapaziada E aí E aí É Fez a curva e subiu Uma parada que eu desaprendi, rapaziada Foi puxar a moto no grau de segundo, assim, retorno, tá ligado? Fez, só que sigo no quebrão, assim, eu tenho que botar uma força da pega pra ela subir, senão ela não sobe, não Fez, tá ventando Ventando demais, rapaziada Fez, só pra isso Chega a tá empurrando, velho Atrapalha demais, rapaziada Demais, demais, demais Ó, o freio tá baixo, mas só que tá muito, tá muito sensível lá Chacun é um, hein Uh Caralho, fica ofegante, ainda mais nesse sol, velho Cara, cansa, ufa, cê é doido Que é macho, rapaziada Larga esse vídeo